Olha aqui, agora eu quero convidar você para uma viagem pelos diferentes universos e culturas do nosso mundo. Hoje é dia do Minha Tribo, com ela, a garotinha de Ipanema, Tiziane Pinheiro. Bonitinho! Gente, dessa vez eu me diverti muito com uma turma pra lá de animada. Gente que faz da alegria uma grande razão de viver. Olha, vocês vão se emocionar, dá uma olhada. A tribo que eu vou visitar hoje já está na estrada, ó, há um bom tempo. A experiência faz com que eles enxerguem longe, mas eles não têm pressa não. Eles querem aproveitar a vida em toda a sua plenitude. Já sabe que tribo é essa? Não? Fique tranquilo que você vai descobrir já, já. Vem comigo. Gente, eu marquei com uma pessoa aqui, só que ela está um pouco atrasada. Mas vamos esperar, né? É ela? Não acredito! Não acredito, dona Madalena! Que carro show, posso entrar? Pode, com o maior prazer. Olha que legal esse carro, hein? Isso daí, como que chama esse carro? Olha, é pelafe, um fala pelafe, outro é um MG. Ah, e há quanto tempo você dirige ele? Olha, acho que mais de 15 anos. Mais de 15 anos? Mais de 15 anos. Agora, Madalena, você é super vaidosa, né? A gente está vendo? Super vaidosa. Bom, dona Madalena, então vamos lá, que eu estou louca para conhecer a tua tribo? Vamos. Vamos, vamos. Vamos, então vamos parar o carro aqui? Vamos. Bora. Você vai conhecer todos eles, que são maravilhosos também. Vamos lá. Tá bom, lindinha? Que se é? Essa é minha tribo. Ah, vamos lá conhecer, então, a tua tribo. Quanto tempo você frequenta esse lugar? Uns 30 anos. Trinta anos? Mentira. É verdade. Será que tem algum homem solto aqui, algum dançarino que possa dançar com você? Esse também é um bom dançarino. Então vem aqui, por favor. Tudo bom? Como o senhor chama? Bento. Bento? Então, por favor, eu quero ver vocês dançarem. Madalena dança bem? Agora ela também, ela está baqueada um pouquinho, mas danzava bem. Acabou com a Madalena. Ela está ficando velhinha, então está ruim. Eu e ela também. Já foram melhores, é isso? É, cara. Quantas pessoas você recebe aqui por dia? Em média, 250 a 400. Então, Guto, eu queria que você me apresentasse a alguns casais, algumas pessoas que estão aqui, que frequentam essa tribo há muitos anos. Um minutinho, então, por favor, me acompanhe. Vamos lá. Como você chama? José Ayuda. José. Ayuda. E você? Bernadette, vocês são casados? Não. Namoram? Só. Ah, vocês se conheceram aqui? Sei. Ah, conta pra mim como foi. Eu sei. Olhamos, não. Ô, Bernadette, mas há quanto tempo você está namorando, então? Um ano e dois meses. Um ano e dois meses? Um brinde, é um amor. Dá um beijinho, dá um beijinho. A gente quer ver. Muito bom. Eu gostaria, Zé Augusto, que você arranjasse um parceiro pra mim pra me ensinar a dançar. Então, eu vou me trocar e eu volto pra dançar, então, tá bom? Tá ok. Combinado? Muito bem. Beijo. Ê, ó, eu tô pronta. Eu tô adequada pra sua tribo? Excelente, excelente. Vestidinho. Vai dançar. Não tô tão elegante como a dona Madalena. Mas... Eu arrumei um cavaleiro pra você aprender dançar tudo. Um cavaleiro pra dançar comigo? É, tudo. Professor. Eu quero conhecer cadê. Pois vou, bê, Carlos. E você? Não. Ah! Zé Carlos. Zé Carlos, tudo bom? Prazer, Zé Carlos. Há quanto tempo você frequenta essa tribo? Mais ou menos 20 anos. 20 anos? É, mais ou menos. E que tipo de dança você gosta de dançar? Gosto de samba, gosto de tcha-tcha-tcha, gosto de rumba, gosto de pop. Esse tipo de música tá bom pra você? Que tipo de música é esse? Isso é tipo tcha-tcha-tcha, né? Tcha-tcha-tcha? Então você pode me ensinar? Quanto eu quero. Me dá honra. Como que é? Dois pra dois, dois pra dois. É isso? Isso. Dois pra lá, dois pra cá. Dois pra lá, dois pra cá. Ó, ele vai levando, a dama. Muito bacana, né? Oxi! Oxi! Ó, o Zé Carlos vai levando, ó. Gostei dessa tribo. E aí, Zé Carlos? Arrasou! Zé Carlos, pé de valsa. Obrigada. Obrigado, El. Tive a honra de dançar com você. Adorei, obrigada. Adorei, Zé Carlos. Muito obrigada, tá? Dona Madarena, eu queria te agradecer demais. Olha, foi muito bom estar aqui com você. Participar dessa sua tribo, que é espetacular, viu? Gostou. Muito obrigada. Vou voltar. Vou voltar, porque ó, vi que é uma super academia aqui. Super. Maravilhoso. E as pessoas são muito queridas, muito animadas, muito alegres. Obrigada, viu, por me trazer na sua tribo. Desculpa de alguma coisa. Foi ótimo, não tem que desculpar. Amo. Beijo. A tribo dos dançarinos da terceira idade ensinou que nunca é tarde para fazer o que realmente a gente gosta. Eles se unem para dançar. Agora, o que eles querem mesmo é celebrar a vida e a amizade. Bom, gente, por hoje é só. Mas eu vou visitar outras tribos e quem sabe a próxima não é a sua. Até lá. Tchau. 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 Tchau.